Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, no vídeo de hoje eu vou trazer a parte 12 da história da Cida Espero muito que vocês gostem, então deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, vai ficar por dentro de todos os vídeos Gente, a história de Clara e Paulo vai sair um pouquinho mais tarde, mas vai sair caso vocês perguntem nos comentários, tá? Então é isso, esse é o Reagindo, eu vou aparecer em decorrer do vídeo Veracosta no meio da novela Pra não dar direitos autorais e vamos pro vídeo Agora que você se arrumou com a Isadora, vou cair matando pra cima da Cida Não, não cair matando o que é, rapaz? Conrado? Mas só a gente nunca esteve aqui Imagina, eu tô em casa cuidando da minha mãezinha Coitadas das sarnentas, vão casar com cafajestes Gripada, mesma gripe que eu peguei As filhas da patroa, não sentem a encasada, só sabe Nossa, toda gente sem noção Mas adora minha santa Levo virar de praguete, seu pé no excesso Agora quem se adora morrer em viajar mesmo, vai querer virar até cantora E aí, pilada, vou dar uma forcinha aí pra irmã de criação Não sabe editar o Conrado? Ele tá ali, ó, primeira fileira, bapando Ai, Rodinei, te adoro, nunca te critiquei Ai, Rodinei, te critiquei Me larga! Para com isso! Você falou que tava gripada! Não faz pra saber grana, mim, para com isso! Olha só, dá licença, tá? Gente mais importante, querendo falar aqui É, Zé, adoro esse seu, amor Não vai durar muito não, viu? Já tão passando até vergonha na frente dos outros Bora! Que barraco chique! Ela suda ela! Pois dizem que empregada é que não tem classe Sente a finesse! Tava tão linda! Igual a uma princesa! Me senti mesmo, uma princesa! Mas agora eu tô mais é pra abóbora Parece uma cinderela, de noite arrumada, de dia empregada Eu acho que é uma cinderela, né? É? Então vamos dormir, né? Hoje o dia foi puxado Ai, manzinha, nem sei descrever como foi essa noite Vixe, Cida, o presentinho que deixarei pra você, bagunça Meu Deus do céu! Mas o que é isso? Quero tudo arrumado antes do café Se vira, bom dia Rizadora Que filé A Cida vem toda produzida ali Já arrumou as coisas, foi rápido Cara Oi, pessoal Oi, gente Que roupa é essa, Cida? Quer esse uniforme? A cozinha já tá arrumada Meu serviço tá feito Eu tô saindo Até que a Cida tá sabidinha, né? Não tá mais bestinha como antes Espero que continue assim Era nem pra eu ter arrumado a cozinha Eu só fiz isso porque ao contrário de umas e outras Eu não consigo viver no chiqueiro Ela tá ensinando o quê? Ela é vizinha, dona Sônia Que eu só volto à noite Vou no chá pra fazer umas comprinhas Vou à piscina pra vocês Isadora deve estar cuspindo fogo É tudo surto, minha filha Calma aí, Cida Posso te dar uma carona? Obrigada, Cidinho Mas não vai precisar Tá que você tá me esperando Eu quero a Cida fora daqui Você quer que eu coloque a mania parecida no olho da rua? Tá com medo, né? De perder o Conrado Porque ela sabe que o Conrado gosta da Cida No menos de uma semana pra festa do casamento Mas você não tá entendendo O Conrado foi naquele maldito show desempregado Ele vive babando pela Cida Ela faz tudo pra me provocar Mulher, se ele baba não é porque ele gosta dela Não é você que se inventou de entrar no meio dessa situação Você tá entrando no jogo da doméstica? Me escuta Eu ainda não consegui uma empregada nova Eu não posso ficar sem estrutura nesse momento Você não tá me ouvindo O Conrado tá babando pela Cida Você vai acabar com o meu casamento? Mulher, se eu acaba se ele não te ama Então pelo jeito você já sabe que ele não gosta de você, né? Por causa de uma empregada Chega, se controla Você não pode se sentir ameaçada pela Maria Aparecida Não viu o jeito como ele olha pra ela Aturou, surta, bebê Quem mandou você querer se prometer na vida dos outros, invejosa? Vamos admitir Hipótese Conrado estar um pouco encantado com essa nova fase fashion da Cida Mas o motivo é de manter ela aqui A Cida tá virando até uma ameaça agora Ai, ai, tô adorando Como é que é? Aqui em casa a gente pode controlar os passos dela Depois do casamento Eu boto ela na rua E ainda arrumo um jeito de tirar ela do circuito Estamos entendidas? A Cida da hora entenda Quando você destrói uma felicidade pra tentar ser feliz Você nunca vai conseguir Porque você roubou a felicidade dos outros Eu tive uma camisola tão linda E um chinelinho Uma madrinha Obrigada, minha filha Eu não queria que você gastasse o seu dinheirinho comigo Elas parecem o trabalho de graça As coisas que eu não tenho dinheiro nem pra comprar roupas, bichinha Gastei comigo também Como é bom ter as minhas coisinhas, sabe? Nada usado nem herdado de ninguém Você merece cada mimo O dinheiro pode te dar, Cida Realmente, meu filho Porque a coitada trabalha igual a escrava, coitada Muita coisa que eu sempre sonhei pra badalar por aí Mas como, né? Eu tô sozinha Não se preocupe com isso Porque o namorado daqui a pouco aparece Ben não tá em casa não, Cida Ela passou o dia inteiro no hospital Se eu bem conheço minha amiga Ela vai preferir ficar quietinha Cida tá doidinha pra inaugurar as roupas que comprou hoje Em casa Ela tem grande chance mesmo Queria tanto ir pra balada Eu tô de bobeira em casa Se você quiser fazer alguma coisa comigo Ai, sério, Luna? Você sairia comigo? Claro O que a gente vai fazer? Tá, a gente combina Coitado do Elano Fica até atrapalhado, bichinho Gosta tanto da Cida Dez horas eu passo aí Até mais, tchau Hoje que o doutor Elano vai se declarar pra princesa Cida Olá, Brunesse, beleza? Beleza Sabe de algum lugar bacana, assim, novidade Pra levar uma amiga minha? Ah, meu filho, Brunesse Eu só conheço boate de playboyzinho Que é o que ela gosta Mas tu não vai dançar com ela assim Desse jeitinho aí, não, né? Sei de uma boate que ela gosta Desculpa o atraso, mas é que tava sem ônibus E eu tive que pegar uma van Tá tudo certo Você tá linda Obrigada Você gostou mesmo? Realmente, Cida Adorei o vestido Tá vestida pra causar Achei incrível Você vai ser meu companheiro de balada Tem uma boate nova que falaram que é ótima Vamos? Só que, assim, não dá pra chegar muito tarde Porque amanhã eu pego cedo no serviço Dia de empreguete, sabe como é, né? Ela vai toda feliz Aí encontra o corral Vai acabar a festa, vai acabar tudo Obrigado, amigo Ah, moça, desculpa Cida Você me molhou toda Você fez de propósito Você acha que eu desperdiço a minha bebida Dez reais o copo pra te molhar? Tá certinho Cida, dez reais é dinheiro, viu, minha filha? Acorda, bela adormecida Só me seguindo, é? Pra me infernizar Todo lugar que eu vou agora Eu tenho que esbarrar em você A boate é pública Você foi no meu show Por que quis? Só continuo trabalhando na sua casa Porque seus pais exigiram Estão com medo, mulher De você sair fora E o corralho atrás de você E a Isadora no casal Amiga, não se mistura, não Devia te obrigar a secar tudo Pena que aqui você não manda em mim, né? Cada vez mais linda, hein? E você é com o mesmo papo bobo de sempre, né, Serginho? Qual é? Tranquilo? Conrado é egoísta, né? Nunca exigiu a Síria E não deixa ninguém ficar com ela Vamos Conrado, é engraçado A empreguete tá cada vez mais gostosa Não sei o que ela tá fazendo com esse mané aí Tá com o ciúme dela agora? Que ciúme, rapaz? Tá maluco? Queria mesmo é casar E me mudar pra Europa Duvidou se vai sair até da mansão E você não tem quando cair morta mais Vou ter que encontrar certas pessoas Quem que é esse cara que tá se dando bem com a Síria? É o mané lá do escritório Meu assistente, você acredita? O teu assistente? Pegando só isso? Hoje, essa noite, a gente tem aqui simplesmente Unas e Fredete Ai, gente, dá pra sentir daqui, hein? Veja, desadora, bem feita Agora vai querer vir a cantora também? Vivendo um pesadelo Porque eu nem consegui falar direito com você ontem Depois do show Não falou ontem? Não deveria nem estar falando agora, né, enjoado? Queria dizer que você tava demais Me disseram Agora acho melhor se eu procurar sua noiva Sou uma pessoa conhecida e eu não quero escama O que você tá fazendo dessa onda toda de um Toninho aí? Vai dizer que você não sente saudade da gente É muito cara de pau pra me perguntar isso E você é muito trouxa por estar escutando ainda, né? Cai fora daí, minha filha O que tá acontecendo aí? Vai dar uma volta, eu não tô precisando de você agora Corrado, vai embora você A Cida tá aqui comigo Nem pega que eu tô brigando, Elana O que é? Você tá maluco? Vai me bater? O que é? É a tua segurança? Vai me jogar fora? O que é? Vai com lado? Tá achando que ele tem medo de você? É bem feito Vai embora você, palhaço Tá achando que você pode me encarar? Já encarou, Conrado? Conradora, vai procurar sua noiva Coitada da Isadora não sabe nem o que tá se metendo Vem, Elana É isso mesmo que eu vi, Conrado? Porque aquele cara tava quase se pegando por causa da Cida Estava falando um assunto do escritório, Isadora Tem nada a ver com a Cida Não acredito em mais de nada vendo de você Bom, você não acredita, né? Porque um tempo atrás ele amava a Cida E do nada descobriu que ela é pobre E agora ama você Dela que você gosta, não é? Larguei ela pra ficar com você, não larguei Eu que arrumei pra você parar os seus dedos Tô vendo nos seus olhos que você se arrependeu Por isso que você foi no show dela ontem Foi pra se declarar Isso, se vocês dois já não tão vendo um caso Mulher tá achando que a Cida tem seu caráter Se toca, minha filha Você quer uma prova do meu amor, né, Isadora? É isso que você quer? Boa noite, só um minuto Eu queria fazer uma declaração de amor Eu queria falar de uma mulher que eu conheci E que mudou completamente a minha vida Eu era um cara Antes de conhecer essa mulher A cara da Cida Achando que é pra ela Coitada, ela ainda... Ui! Depois que eu conheci essa mulher Eu me apaixonei Passei a ver a vida com outros olhos Por isso que eu queria dizer Que semana que vem Tem um playboy a menos abalado, hein Quem tem uma mulher Como Isadora Sarmento em casa Não precisa mais ir pra nada Isadora se assando Nem parece que O macho tava atrás de outro Não é tanto Já deu Vamos embora daqui Me diverti muito Pelo menos até certo ponto Eu também Eu não queria Mas eu já sou louca Pelo idiota do Conrado Fazer o que, né Você só gosta do que não presta O Elano que presta Você não gosta Eu fico até com raiva de mim Por causa disso, sabe E que ele não merece E ele tá em outra Você viu a declaração que ele fez, né Uma hora que ele foi beijar ela O molhadão que ele me deu Eu não sei Mas eu sinto que o Conrado não me ama Senão ele não ia vir atrás de mim Mulher, pelo amor de Deus Se toque Não fala isso na minha filha Mas não é o pano de fora do carro O Conrado não gosta de você Também eu não acho que ele gosta da Isadora Gosta dele mesmo Só isso Ele tá mordido, claro Porque pela primeira vez na vida dele O cara que sempre teve tudo que queria na mão Encontrou uma menina especial Não quis ficar com ele a qualquer preço Você tem que esquecer esse cara, Cida Você tem que ficar com alguém que te ame de verdade O problema é que ela só gosta De quem não ama ela de verdade E parece que é o fetiche dela E amar não é fazer isso que ele faz, não Mais que a cabeça esteja com raiva O coração só quer o bem dele, entende? Vou ainda nessa Porque amanhã eu entre cedo no escritório Eu espero que essa discussão lá Não te prejudique Elano pareceu até com raiva da Cida também Só falar desse macho velho Tá acordada ainda, minha filha Vai dormir A vida é engraçada, né, madrinha? Daqui a uns dias Vou embora dessa casa Casa onde eu nasci, cresci Onde eu vivi com minha mãe E tu tá preocupada, mulher Eu estaria pulando de alegria Mãe, eu tô indo embora Pra nunca mais voltar Esquece essas coisas E vem dormir Vem dormir Mãe, tá chegando o dia Em que eu vou viver minha vida Do jeito que a senhora sonhava pra mim Essa nunca foi minha casa É sério que você achava que era a sua casa? Vivia como empregada E ainda achava isso Servir no casamento das meninas Vai ser a última humilhação Que eu passo aqui Honrada Eu tô tentando falar com você Desde ontem Não acredito que você vai sumir Miss Isadora Você vai ser abandonada logo No dia do casamento Quer dizer que o noivo sumiu Me dá isso aqui Sem três estradas flores Sai daqui Não quero ver tua cara no meu casamento Então vai ter casamento? Não me provoca Tô adorando Que a Cida tá afiada Que a Cida tá afiada com a Isadora Que a garota Sai daqui Some da minha frente Você sabe onde tá o Conrado, não é? Por isso tá com essa cara Nem você sabe onde seu noivo tá Eu que vou saber Você disse Sonsa, empreguete Você fica falando tanto de empreguete Que tá perdendo o Conrado pra ela, né, querida? Que que é isso? O que tá acontecendo, Maria Aparecida? Ela vem trazer as flores Exatamente como a senhora me pediu Eu me provocar Que só de olhar pra cara dela Vai, vai pra cozinha Com licença Ai, Isadora Você vai morrer Com o deboche da Cida, minha filha Se a cara veio da bronca Não precisa Veio da bronca Porque não sou mulher De bater boca com o empregado Só vim dizer A Isadora tá nervosa É o casamento dela Portanto, fica longe Cida, manda ela ir pra aquele lugar Você vai obrecer ela logo agora? Perto de sair Dolores Encontrei essa foto Atrás do espelho Que quebrou Impressionante Como você é diferente Da sua mãe Maria mal agradecida A Dolores sempre foi muito grata Por tudo que nós fizemos Porque ela é besta Ela não tá pagando o que De vocês dão com o serviço, então Por ela E sabia perfeitamente o seu lugar Me deixei trazer você pro serviço Até vir morar aqui Sua mãe é tão boa e empregada Que por causa dela Eu aguentei você Você não conta, né? Que escravizou ela desde criança Pra trabalhar pra você Misturada com as minhas filhas E nos constrangendo Com a sua presença A senhora quer que eu vá embora? Eu posso ir agora mesmo Já paguei tudo Que eu tinha que pagar nessa casa Você vai me servir até o fim Cida, não sei o que você tá esperando Pra cair fora daí Por que tem que cumprir Esse aviso todo, hein? Se aprontar Eu vou transformar a sua vida Em um inferno Trata de colocar Um uniforme novo Servir muito bem Eu vou fazer isso sim Mas vai ser por pouco tempo Até o final da tarde, né? Quando você sai deslumbrante E a Isadora morrer de inveja Porque diferente da minha mãe Eu não vou passar a vida inteira Ouvindo seus desaforos, não Dona Sônia Seu Sidney tá chamando a senhora A Cida tá cuspindo fogo Tá com ódio no coração Essa menina A gente tem que ter ido Da rua há muito tempo É uma cobra Você viu como ela tem O nariz em pé Essa menina A Sônia foi dar uma de boazinha E criou junto com esse menino E criou junto com ninguém Pelo amor de Deus A coitada não saiu da cozinha Quer ver como eu coloco Essa gente no lugar? Menina, você não tá vendo Que tá sujo aqui? Especial Tudo bem? Tá tudo no inferno Mas eu vou se previver Meu rapaz, você me dá uma licença Venha comigo É, se desses seus últimos momentos Aí tá sendo um inferno Viu, minha filha? Eu já falei que não quero você De conversar com o convidado A Isadora tá te chamando A senhora não mandou Ficar longe da Isadora, dona Sônia? A minha filha Tá precisando de você Sobe Fala assim, fala direito comigo Que eu sou sua empregada Não sou nada sua, não Nem falar isso, mulher Me chamou, Isadora? Tô bem, Cida O gato começou a língua? Você me chamou aqui Só pra perguntar Se o vestido tá bonito, Isadora? Chamei pra me ajudar A calçar o sapato Não quero amassar o vestido Você é paga pra isso, Cida? Porque eu não saiba Você é paga pra fazer faxina O que é isso? Isso é pra você aprender Quem nasceu pra mandar Quem nasceu pra obedecer Quem nasceu pra ser senhora Conrado Werneck Grande bosta Vai ser o pior arrependimento Da sua vida Se eu soubesse que ele é um duro Quem nasceu pra ser mulher de Rodney Você pode virar cantora Ficar famosa Nunca vai deixar de ser A minha criada Agora levanta daí Pode voltar pro serviço Se controla Que tá acabando Ah, minha filha Se tivesse me chutado Eu não tinha Olha, Deus me livre Por que querendo ou não Ela lhe agrediu Você pode agredir de volta Mulher Legítima defesa Você fala lá no tribunal Mas é isso, gente Eu vou parar por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente, deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Gente, eu vou tentar Postar a história de Claripa Hoje Porque eu realmente Não consegui Eu tive que sair de manhã Pra resolver umas coisas E acabei não conseguindo Editar de manhã Mas eu tô com a metade editada Aí eu vou reagir a metade E começar a editar outra Pra mim ver se eu consigo Postar até 10 horas Tá bom? Se não, caso Só amanhã cedo Espero muito que vocês entendam Eu vou postar essa primeiro Mas se eu vou postar Até 10 e meia Tá no canal Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Tchau